Eu vou tocar uma das músicas mais famosas dos temas de novelas, né? É uma música muito feita para a orquestra, para tocar com as cordas mesmo. Então, ficou um arranjo muito bonito aqui. Eu fico emocionada de fazer. Um dia matem-se. Eu sou só você pra dar a minha vida direção. O tom, a cor me fez voltar a ver a luz. Estrela no deserto, a minha farol do mar. Dá-lhe certeza, um dia um adeus. Ele é muito embora, aguenta a loucura, unha um pouco a aventura, a glória de Deus. Que eu andei perdido. O que é que eu faço pra você me lembrar? Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar. Beijar, sentir, como a primeira vez. Te dar o caminho que você merece ver. Eu sei te amar como ninguém mais. Como ninguém mais. Como ninguém jamais acabou. Ninguém mais. Te amou, te amou, te amou, ninguém mais. Como ninguém jamais acabou. Ninguém jamais acabou. Te amou, como eu. Como eu. Como eu. Como eu. Como eu. 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 O que é que eu faço pra você e eu e o meu pai? Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar Deixar sentir como a primeira vez Te dar o carinho que a mulher merece E eu sei que jamais, como ninguém mais Como ninguém mais, como ninguém jamais Te amou, ninguém jamais Te amou, te amou Ninguém mais, como ninguém jamais Te amou, ninguém jamais Te amou, como eu Como eu Se você assistiu esse vídeo até o final e gostou do que viu Por favor inscreva-se no canal e deixe teu joinha aqui embaixo A sua inscrição é muito importante porque é a única maneira de garantir que você vai ser avisado ou avisada cada vez que lançarmos um vídeo novo Pra você ter uma ideia, o Facebook só mostra nossos vídeos pra 10% das pessoas que nos curtiram por lá Aqui no Youtube, a chance de ele sugerir o nosso vídeo novo pra você quando a gente coloca ele no ar é um pouquinho maior, mas não muito Então se você quiser saber sempre que a gente postar um conteúdo inédito, eu vou pedir de novo pra você por favor se inscrever no nosso canal É bom pra gente, é bom pra você e é só um clique Então forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo